Chegou o fim de semana e todos querem diversão. Então, como já é tradição aqui no Seixo Round, eu e o Lucas Carrano vamos responder mais um saco de perguntas enviadas pelos nossos patrões, os membros do canal. Vamos a elas. Começando aqui pelo Fabian Berigo. Rester Alameca cancela o marrom. Obrigado aí pelos seis meses de parceria, Fabian. Renatão, tem risco da mana migrar para o Bellator atrás de boas adversárias? O evento tem cacife para trazer a brasileira? Fabian, nunca diga nunca, nada é impossível, mas isso aqui está muito perto do impossível. Em primeiro lugar, porque a Amanda vem falando rodada após rodada sobre aposentadoria. Disse que queria parar, disse que não se vê no MMA no longo prazo, então não acho que ela vai estar com a gente daqui a cinco, seis anos, arrastar muito, né? Talvez mais uma, duas, três temporadas, terminar de fazer o pé de meio com o Solidar o Legado e partir para a segunda fase. Ela tem o desejo de virar uma das treinadoras principais da American Top Team e desenvolver a próxima geração, o próximo grupo de meninas. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que o Dana White vem promovendo ela há anos como a maior lutadora da história do MMA. Então o Dana White não vai perdê-la por causa de 100 mil dólares ou uma renovação de contrato por algum detalhe desse tipo, né? Você pega o caso do John Jones. Por mais que ele se deteste e tenha uma relação absolutamente deteriorada, por ele promover o John Jones como o maior lutador da história do MMA, ele diz isso publicamente, ele simplesmente não vai perder o cara, não importa o que o John Jones faça. O John Jones já fez muita coisa e o Dana White sempre engoliu ali, aguentou e seguiu para frente. Então tem esse lance, né? O dono do mercado, o cara que tem 90% do mercado, que tem grana, que tem capacidade de investir, e não vai topar perdê-la e ela tem uma relação muito estreita com o Dana White. E número três, por que ela iria para o Bellator, né? A gente tem que entender que o forte da Amanda, a categoria principal dela é o peso galo. É a categoria até 61 quilos e não há peso galo no Bellator. O Bellator você tem peso mosca e que é a campeã brasileira, Juliana Velasquez, e o peso pena, que a campeã é a Cris Borg. Então o peso pena nem é a principal categoria da Amanda. Você pode dizer, ah, mas talvez ela pode pensar que a Cris Borg é a maior adversária do mundo para ela hoje, a luta mais difícil seria a revanche com a Ciborg. Sim, eu concordo com isso. Mas para que ela vai mover mundos e fundos para ir atrás da revanche com a Ciborg quando ela nocauteou a Ciborg no primeiro round, né? Faria mais sentido a Ciborg mover mundos e fundos para tentar provar que ela é melhor do que a Amanda, que ela pode revidar e vencer a Leoa e se consolidar como a maior lutadora de todos os tempos. Acontece que a relação dela com o Dana White não era boa, né? Ela não gostava do Dana White, o Dana White não gostava dela, brigavam, se bicavam em público até que a corda estourou. O Dana White disse, chega, não quero mais lidar com você profissionalmente, liberou ela do contrato e ela foi com o Bellator. Então não estou dizendo quem está certo, quem está errado, né? Mas a Ciborg vinha promovendo a revanche com a Amanda Nunes há um tempo. E, meu camarada, assim, no final das contas, o Dana White pode estar completamente errado, mas ele tem uma hierarquia, ele é o patrão, né? E a vida a gente sabe que é dura. Às vezes tem que engolir sapo, tem que aceitar certas condições para ter o objetivo alcançado no final, que o dela era com a Amanda. A Ciborg não engoliu sapo, meteu a boca no trombone e aí a corda rompeu. Acho que a gente nunca mais vai ver essa luta. Ó, temos aqui também o meu xará Renato Moura, selo marrom, muito obrigado por todo esse tempo nos apoiando. Qual seria o segredo para derrotar Kamaru Usman? Quem seria essa pessoa? Renato, eu posso estar completamente equivocado, não tenho bola de cristal, obviamente, mas na minha cabeça eu acho que três caras hoje teriam alguma condição de vencer o dificílimo, o último chefão Kamaru Usman, que é um dos campeões mais dominantes de todo o MMA. Primeiro é o Stephen Wonderboy Thompson, que é um cara embaçado, muito complicado de você desvendar. Aquele jogo do Karate, da distância, do timing, da entrada e da saída, é um cara que tem todos os golpes no cardápio, quando a gente está falando de trocação, você tem chute com a perna da frente, chute com a perna de trás, joelhada, direto, muda de base, praticamente ambidestro, rápido, timing perfeito. Ele é um cara muito difícil de você desvendar. No UFC, o Darren Till fez uma luta chatíssima com ele, que muita gente acha que o Wonderboy venceu. O Anthony Petsch, vamos falar a verdade aqui, estava apanhando muito e deu uma cagada do cacete. E o Tyron Woodley foi, de fato, o cara que em duas lutas conseguiu empatar, uma fazendo um antijogo, e na segunda luta vencer, inclusive aplicando o knockdown, mas andando para trás o tempo todo, grudando as próprias costas contra a grade, fazendo o jogo de contra-golpe com o contra-golpeador, fazendo a luta chata, e venceu. Mas ele é um cara muito difícil, de você acertar aquele tempo de se aproximar dele, o Usman teria que encurtar a distância. Ele é um problema, é um quebra-cabeça dos mais complicados, um jogo muito fora da curva para a categoria. Se ele vence o Durinho, como eu disse, ele está muito perto desse Tyroshot. O ponto é que o Steven Wonderboy Thompson já tem 38 anos, e faz 39 em fevereiro. Não acho difícil ele ter um Tyroshot antes de completar 39. Então, de repente, a idade pode desacelerar antes dele ter esse tipo de oportunidade. A gente tem que ficar de olho. O outro cara é o Hanset Kimaeve. Por quê? Porque é um grande ponto de interrogação. A gente não dá para dizer que o Hanset Kimaeve é material para ser campeão ou não. A gente viu ele atropelando todo mundo de um nível de competição muito abaixo. O que a gente escuta é que lá na equipe dele, na Suécia, ele amassa o Alexander Gustafsson e o Lir Latifi, dois caras que estavam lutando com pesos pesados. Ok? Então, assim, a promessa de o que ele pode ser é muito grande. E ele é um wrestler desde a infância. Ele pode parar as quedas do Usman. Ele é maior do que o Usman. Ele luta com peso médio. Então, ele pode parar o jogo do Klinsch na força. E se ele tem aquela pegada de um one-punch knockout, que uma mão dele derruba, pode ser que ele seja o cara para fazer esse serviço. A gente não sabe. Pode ser que esteja completamente enganado. Ele vai pegar o Neil Magne e apanha. A gente não sabe ele contra o topo da cadeia. Mas ponto de interrogação no Hanset Kimaeve. E, na minha opinião, o cara mais provado no fogo da batalha que tem chance de vencer o Usman ainda é o Kobe Covington, que deve ser a próxima luta. A revanche, segundo o próprio Dana White, a próxima luta do Usman vai ser a revanche com o Kobe Covington. E por que isso? Porque é um wrestler de altíssimo nível, do mesmo nível do Usman, ou até maior. É um cara que não cansa. E a trocação está melhorando. O Kobe Covington só não tem o poder de knockout nas mãos. Mas ele tem um volume de jogo insano. Ele soterrou o Rob Loller. E, para quem não lembra, até o quinto round estava 2x2 com o Kobe Covington vencendo o primeiro minuto do quinto round. Então, o Usman nunca teve tão perto de perder no UFC como contra o Kobe Covington quando ele acabou fraturando a mandíbula. Eu acho que o Kobe Covington, dessa vez, ele tem que vir com uma estratégia um pouco diferente. Porque, de novo, tem a diferença do punch e o Usman está melhorando em pé também. Eu acho que o Kobe Covington tem que transformar isso em uma luta de isometria. Aí, vamos ver quem cansa primeiro. Começou, entra em queda, entra nas pernas, isometria grade, grade. Na primeira luta, nenhum dos dois tentou a queda. Eles fizeram, basicamente, 25 minutos de kickboxing. E o Kobe Covington fazendo isso, já que o Usman é muito carcaça, ele pode tentar drenar, cansar o Usman. E, lá para o final, vamos ver quem tem mais energia. Se o Kobe, então, tiver um pouco mais, ele pode sobrar ou, pelo menos, não ser nocauteado no quinto round como aconteceu na primeira luta. Não estou dizendo que ele vai botar o Usman para baixo, nada disso. Eles são muito de alto nível e capazes de se cancelarem. Mas o lance é tentar fadigar, cansar. Vamos seguir aqui, então, com o Jorge Neto, ele que é Wrestler All-American, selo marrom. Renato, bom, não sou o Renato, né? O que você acha dessa recente explosão midiática do Rasbula, o famoso Rabibinho, e o seu rival Abdu? Você acredita que isso pode impactar de alguma forma o MMA? Bom, primeiro, deixa eu explicar porque eu estou trazendo essa resposta. O Renato me pediu porque fui eu que trouxe o Rasbula para o universo cinematográfico expandido do sexto round. Há umas duas ou três edições atrás do podcast, a gente estava falando, eu citei o Rasbula lá e, dali pra frente, a gente meio que comentou algumas vezes sobre o assunto. O Rasbula, pra quem não conhece, ele é um jovem de 18 anos do Daguestão e ele sofre de um tipo de nanismo proporcional. O nanismo, ele tem vários tipos já catalogados pela medicina. Você tem, por exemplo, a acondroplasia que encurta os membros, mas no caso do Rasbula, não. É um tipo proporcional, ou seja, ele mantém as características físicas praticamente do corpo de uma criança, mas tem as feições de adulto, um desenvolvimento intelectual também de um adulto. Isso é causado por uma deficiência na hipófise que produz o hormônio de crescimento. E aí, ele acabou, ele tem um metro de altura e, se eu não me engano, 36 quilos. O Abdul Rosic do Daguestão, que é o rival dele, é um pouco diferente. Ele sofreu de raquitismo quando ele era muito jovem, um bebê ainda, e isso combinado à subnutrição fez com que o desenvolvimento dele, o crescimento dele fosse prejudicado. O Abdul Rosic tem 17 anos, ele é um cantor, ele inclusive é vendido no Daguestão como o menor cantor do mundo e acabou se encontrando aí com o Rasbula e estão dizendo que eles vão protagonizar uma luta. Essa luta ganhou muita atração nas redes sociais do Rasbula, que é onde ele ficou famoso, ele ficou famoso principalmente no TikTok imitando o Habib, foi conhecer o Islam Mahashev, ficou muito próximo da comunidade do clã do Daguestão ali das lutas. Eles meio que adotaram ele nesse sentido, é um cara que está sempre do lado ali do pessoal da comunidade das lutas. E um dos lutadores da região do Cáucaso que é muito próximo dele é o Aksab Tamaev, que ele é checheno e ele quer promover essa luta entre o Abdul Rosic e o Rasbula Magomedov. Essa luta já teve vários vídeos publicados na internet que muita gente compartilhou. Certamente vocês devem ter visto algum dos dois ali trocando farpas e aí levanta, vai lá, tenta dar um chute, volta aqui, vai ali. E no final das contas acabou gerando também um pouco de reação negativa. Tem uma entidade na Rússia que é de esportes para pessoas com nanismo que criticou bastante, disse que eles estão fazendo isso para que as pessoas riam da condição dos dois e não necessariamente para poder promover o esporte entre as pessoas com necessidades especiais. O próprio Rasbula respondeu isso dizendo que não tem nada a ver e que inclusive se os amigos dele podem lutar normalmente, por que ele então não pode e também, se foi esse o caso, ele não quer ter que pagar seus impostos normalmente como qualquer outra pessoa. Essa foi a resposta dele e falando sobre o impacto que ele pode causar, já que eu falei de dinheiro, essa questão de imposto, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Ele meio que vai ganhar a vida dessa forma. É um produtor de conteúdo agora, está com uma fama considerável no TikTok, no Instagram, etc., está convivendo nesse círculo ali dos lutadores do UFC, grandes lutadores e também lutadores famosos na Rússia, vai ganhar uma grana, pode, a gente não sabe muito bem qual que é o interesse nisso, mas pode, por que não também, trazer um pouco a atenção, chamar a atenção para as pessoas com deficiência hormonal, de produção hormonal, isso pode ser também algo que ele queira fazer, mas se não fizer, o impacto está aí. É um cara que ficou muito famoso nas últimas semanas, os vídeos dele estão por toda parte e a comunidade do MMA está sem sombra de dúvidas de olho no que o Rasbula Magalmedov está fazendo. Para terminar, uma pergunta enviada pelo Luiz Fernando, que é selo marrom. Tamo junto, Luiz. Renato, comente sobre aquele teatrinho do Vitor Belfort. Será que ele vai para a carreira de ator? Bom, vamos lá, Vitor Belfort. O Luiz Fernando está se referindo a um vídeo que surgiu ontem nas redes sociais e está lá no Instagram do Seixo Round, o Carrano legendou, dá para entender tudo, em que uma estrela americana do TikTok chamado Noa Beck, ao lado de um YouTuber com mais de um milhão de inscritos por lá também, conhecido como o Real Tarzan, entram na academia do Vitor Belfort filmando e aí o Noa Beck diz assim, gente, esse é o Vitor Belfort? Ele é uma lenda do UFC com 17 ou 18 nocautes na carreira. O Vitor está fazendo manopla, ele vê os caras, para de fazer a manopla e diz para um amigo dele, que está no ringue ali, aquele ali não é o Real Tarzan? Desce para confrontar o cara e pergunta, o que você está fazendo aqui? Aí o tal do Tarzan responde, eu quero ser um guerreiro como vocês, quero aprender. Aí o Vitor Belfort diz o seguinte, de forma muito canastrona, rapaz, eu sei que você está acostumado a lidar com animais selvagens, mas aqui somos animais não domesticados e nessa selva quem manda sou eu. Faltou só mandar uma piscadinha para a câmera. O Vitor vira de costas, o rapaz joga uma água, que nem pega no Vitor, o Vitor se vira, vem correndo e quando ele vai acertar alguém, o câmera abaixa e começa a tremer a câmera. Minutos depois, surge nas redes sociais também, logo depois da publicação do vídeo, que no dia 19 de junho, o Vitor Belfort vai fazer uma luta de boxe com o tal do Tarzan Real. E quem é esse rapaz? Esse rapaz chama Mike Holston e ele é ainda um zootecnista, ele cuidava dos animais nos zoológicos, né? E ele virou um youtuber, fez um canal no YouTube mostrando a vida de animais exóticos, raros, né? Crocodilo, sapo venenoso, tigre, leão, esse tipo de coisa. É uma espécie de Richard Rasmussen americano, né? Faz um trabalho mais ou menos parecido. E ele tem muitos amigos lutadores do boxe, do MMA, sempre foi perto do meio e ele é muito forte, né? Um cara musculoso, estilo bodybuilder e quis, na bota aí dos irmãos Logan e Jake Paul, quis se testar nos esportes de combate e acabou casando essa luta com o Vitor Belfort. Quem vai promover essa luta é a Thriller, né? Que fez os eventos do Jake Paul, os últimos dois eventos, e Mike Tyson versus Roy John Jr. Então eles vão lutar no dia 19 de junho, né? Não sei o que isso faz pro Vitor Belfort em relação a legado. É um cara que... poderia estar no hall da fama do UFC, foi campeão, disputou cinturões três vezes, duas vezes dos médios, uma vez dos meio pesados. É claro que tem a grana, tem a visibilidade, mas está pegando um menino muito mais novo que começou a treinar a fazer sparring recentemente. Ele nem tem os três anos, quatro anos dedicados ao boxe do Jake Paul, né? É basicamente um leigo e o Vitor Belfort aceitou enfrentar basicamente um leigo, né? Não sei... E não sei se a demanda é tão grande assim também, porque o tal do Real Tarzan, ele não tem tanta visualização, por mais que ele tenha um milhão de inscritos, ele não é uma figura minimamente proporcional aos irmãos Logan e Jake Paul. Então, enfim, é uma luta meio estranha, até porque o Vitor Belfort tinha contrato com One Championship, ele assinou em fevereiro de 2019, passou quase dois anos e meio, ainda não lutou e provavelmente isso quer dizer que rompeu o contrato ou alguma coisa do tipo, não deve lutar mais, sendo que o presidente do One FC tinha anunciado a luta dele com Alain Galani e até agora nada e parece que agora vai focar no boxe. E assim, nem acho ruim o Vitor focar no boxe, porque ele é um daqueles que a carreira inteira, o ponto forte dele foram as mãos, né? A trocação, depois os chutes de 2014, ele nocauteou todo mundo com chute alto. Então, o Vitor Belfort é sim um baita striker. Não tem nada a ver com o Ben Ashken, nem com o Tyron Woodley. Ele é um striker muito superior a todos esses. Mas, de novo, o Vitor Belfort ainda teria como esticar um pouco a carreira no boxe pegando os desafios compatíveis, fazendo a luta com o Anderson Silva. O Vitor Belfort é um cara que tem condição de enfrentar um ex-pujilista, um cara que já se aposentou também. O Vitor Belfort tem uma luta de boxe profissional, uma vitória. De repente, o Vanderlei e Silva no boxe são lutas que fazem sentido. Agora, pegar um leigo e ainda fazer esse tipo de promoção que, obviamente, é extremamente orquestrada, se fosse um Darren Till da vida, um cara que não se leva muito a sério, que é galhofa e que brinca fazendo um vídeo desse, todo mundo ia olhar e achar engraçado. O lance é que o Vitor é um cara que se leva muito a sério. Então, tá parecendo que ele tá tentando fazer as pessoas acreditarem que aquilo ali não é orquestrado, que aquilo ali é natural, espontâneo, e acaba ficando um pouco constrangedor. E o Vitor pegar um leigo também é meio constrangedor. Mas, enfim, o Vitor que desafiou nos últimos anos Brock Lesnar, Jake Paul, etc e tal, às vezes parece estar um pouquinho desconectado e esse é mais uma prova de que segue um pouco desconectado. Na teoria, é uma luta muito fácil pra ele e é uma grana mole. Não sei se é aquecimento pra próxima luta de boxe, etc, mas acho que não combina com o legado e com a carreira que ele teve. Simples assim. E é isso, pessoal. Espero que eu e o Carrano tenhamos respondido de forma minimamente satisfatória as perguntas enviadas por vocês. Se você quiser virar membro do canal e participar do nosso conteúdo, concorrer às camisas e, claro, principalmente ajudar o Sexto Round a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E aqui do lado vai aparecer uma playlist com as últimas edições do Fala Membro se você quiser maratonar e ver outras respostas. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.